Ô Milena, me diga aí uma dor que você nunca mais vai querer sentir na sua vida. Que eu nunca mais quero sentir. É. Então, véi, quando eu quebrei o braço, doeu pra caramba. Mas, olha, pensa uma dorzinha chata que eu não quero ser de novo. Mas ainda não é essa a principal, que eu não quero de forma alguma. É o caneco. O caneco? O caneco, nunca mais eu quero, nunca mais eu quero dar isso. Pense. Mas... Me incomodou, doeu. Mas, quando eu te conheci, tu disse que era moça. Mas eu era, naquela época eu era mesmo, tu acho que eu menti pra tu, é. Oxe, não, tava vazio o caneco. Ah. Nunca, nunca tinha, não. Mas depois que a gente começou a namorar, tu nunca tentou isso comigo. Como é que tu disse que é uma dor muito forte e que tu nunca mais vai querer sentir na vida? Hã? É porque eu já imagino como vai ser, entendeu? Esse tipo é uma coisa que eu penso. Ah, entendi. É uma coisa que tu pensa. Ah, entendi. Ah, aí eu já tô adiantando que vai ser isso. Ah, entendi, amor. Então a gente nem tenta, né? É, amor.